Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, estamos aqui de volta no My Summer Car A galera falou que não tava aguentando mais aquele barulho de mosca galera Então o que nós vamos fazer? Eu troquei de carro, coloquei o carro branco e eu tinha montado ele quase todo Aí eu bati na árvore, nessa árvore aqui, nessa pistazinha E morri E começou tudo de novo, mas não faz mal, eu vou montar de novo aqui em off Mas o que eu quero fazer hoje é buscar o repelente de mosca galera E pra isso a gente precisa ir no supermercado Beleza, vamos soltar aqui o freio de mão Soltando tudo, vamos ligar aqui o carro E vamos meter o pé pro supermercado galera Bom, se a polícia estiver na estrada Não vamos ter grandes problemas Por que não vamos ter grandes problemas chovendo? Ah, pera aí galera, deixa eu fazer aqui uma coisa Já que a gente vai no supermercado Vamos... Isso aqui abre, abre, não abre Vamos levar o galão de gasolina Pra que estiver no galão de gasolina? Porque nós vamos montar o carro Já que nós vamos montar o carro, nós precisamos de gasolina cara Pra ele funcionar E vamos levar o galão pra gente poder encher também de gasolina né Vamos jogar aqui dentro Beleza, vamos fechar aqui a porta Fica aí galão, não cai mano, não cai Não cai, não cai, por favor Droga Beleza, fechamos Vamos embora Beleza Essa estrada aqui de chão galera Ela é muito sinuosa Ai caraca E muito complicada mano Deixa eu acender aqui as luzes Tem luzes? Ignição Meu carro nem tem luz mano Tem aqui, light Beleza Vamos com o farol aceso que a gente é doente Cadê meu vizinho? Olá vizinho Essa estrada já é ruim pra caramba Chovendo Pior fica Porque é a primeira vez que chove no jogo comigo Eu nunca peguei chuva Eu juro, eu nunca peguei chuva Esse vidro aqui tá me atrapalhando pra caramba mano Como é que eu quebro esse vidro? Pronto Eu quebrei o vidro Mas tá chovendo Agora vai ficar chovendo na minha cara mano Ao invés de molhar o vidro Vai molhar a minha cara Não sei se vai melhorar a nossa visão ou não Beleza Ah melhorou Melhorou Não cai na nossa visão não Isso é bom Retrovisorzinho Outro lado Beleza Eu acho nessa estrada de chão É bem tranquilo Não passa nenhum Nenhum carro Nenhum vizinho E sem o vidro realmente é melhor galera Loop Eu acho que é pra aqui 60 km por hora Olha o nosso velocímetro Já estamos a 40 De segunda galera Eu não vou colocar a terceira aqui Mas se bem que se eu forçar muito o motor do carro A temperatura começa a subir Isso aqui é um simulador muito hard cara E Igual vocês Eu não tava Oh parou de chover Eu não tava aguentando mais aquelas moscas Mano Pera aí Outro cruzamento galera Outro cruzamento Eu vou seguir pro lado da placa Tem nenhuma plaquinha Eu vou seguir pra aqui mano A gente tem que chegar no asfalto Opa Tá aqui o asfalto Beleza galera Estamos tranquilos Estamos tranquilos Vamos torcer pra que não tenha nenhuma blitz por aqui Deixa eu botar a primeira Vamos chegar na pontinha da estrada Sem avançar Vamos ver se vem carro Se a gente pode ir Não vem carro Beleza A pessoa vem aquele carro Envenenado E bate na gente Deixa eu ver o retrovisor Ainda não tá vindo carro Segunda Terceira Esse carro não tem quantas giros A gente tem que saber a hora de mudar a marcha Pelo barulho do carro Galera Isso é muito interessante Quarta Será que o nosso carro dá quanto Velho Acho que a gente não podia Não tinha que ter botado quarta ainda Ele tava fraco Opa Olha o primeiro carro Olá Sempre que vocês verem alguém Cumprimentem Cumprimentem o cara Beleza Estamos a 90 km por hora A velocidade aqui na estrada Acho que é 100 galera Ai meu Deus Não sai da estrada não E as mochas que tá aqui dentro do carro Como que tem mochas dentro do carro Eu nem tô tão sujo assim Tô começando a ficar com sede Estou começando a ficar com sede E nós temos que entregar madeira ainda Pro cara que ligou pedindo madeira É bom que a gente ganhe um dinheirinho Eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente Pra abastecer A nossa van Pra encher aquele litro O galão De gasolina Caraca Tô 120 Ai meu Deus Ai meu Deus A 120 ele começa a pular Beleza galera Vamos tentar andar só até a 100 nessa van Porque vocês viram que a 120 Olha um carro aqui A 120 ela começou a tripidar A dar uma balançada E nós não queremos que isso aconteça Porque prejudica a nossa direção A gente tá aprendendo E ela começar a tripidar Ferrou mano Ferrou Eu espero que a gasolina não seja tão cara Como é a gasolina aqui no Brasil Beleza 100 km por hora É o ideal pra gente andar Até agora nada de polícia A gente tá tranquilão Beleza Tranquilo igual uns quilos Cara Mas eu não sei muito bem onde fica Esse supermercado Vamos ter que descobrir junto Galera Caraca Ferrou 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 Beleza Consegui Reduzir a marcha Vocês viram ali né Reduzir de novo Deixa eu ver se vai vir no carro De vez em quando pode vir um carro Querendo me ultrapassar E eu faço uma barbeiragem O cara vem Bate na gente Capota E a gente perde o carro Porque se a gente morrer A gente continua o jogo Porém a gente perde o carro Galera Terceira Tranquilo Tranquilo Nada de polícia Nada de De acidentes muito sérios Estamos sem o Para-brisa Mas foi eu que tirei Nossa Essa curva aqui É uma curva fechada Parece a curva da campanha A curva da campanha Aqui em Teresópolis Beleza Tem uma plaquinha ali Galera Tem uma placa aqui Vamos diminuir Eu acho que é aqui Que está A O supermercado Vamos sair Para aqui Para a pista Será que aqui Que é o supermercado De segunda ele vai Vai de segunda 60 km por hora A gente está a 40 Estamos dentro da lei A polícia não pode Multar a gente Por excesso De velocidade Ainda Ainda Eu estou voltando Para a pista Espera aí Será que é para ali Beleza Eu acho que é nessa Entrada aqui Galera Ai 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 Olha o caminhão Vamos dar Vamos dar uma Resinha Ver se não está Vindo Ninguém Galera Não Pronto Eu acho que é aqui Nossa Que movimento De carro Que movimento De carro Eu entrei na primeira Entrada Eu acho que não era na primeira Entrada não Acho que era na segunda É aqui mesmo É aqui mesmo Moleque Adeus barulhos De moscas Já tem umas bombas De gasolina Olha o carro Tuning ali Olha o carro Tuning ali Beleza Olha o cara Com a música Tuning Essa van Deve ser diesel Cadê o buraco Beleza A gente tem que sentar Para botar gasolina Tirar a tampinha Beleza Está enchendo Eu vou encher o tanque Da van Caso eu me perca Novamente Eu saber que eu vou ter Gasolina Para a gente voltar Galera Olha só Tem um carro Tuning ali Eu vou ali Falar com aquele cara Eu vou ali Falar com aquele cara Mano Caraca Mano Eu sou muito doente Beleza Nossa Demora para encher Demora para encher Mas é bom também Porque nós vamos pegar Vai valer a pena Tá Não Não Botar a tampinha Para não vazar Beleza Beleza É um carro Tuning Que está ali É um carro Tuning Que está ali Tá 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 Eu quero ver Eu vou colocar Esse bagulho Em pé Aqui Para colocar Gasolina Beleza Tem como abrir Tanto Tanto Vamos encher Quando a gente montar Nosso carro Nós já vamos ter Gasolina Para colocar nele Para ele andar Temos que comprar Também óleo Para colocar No motor Óleo de freio Fluido de embreagem Beleza Beleza Vamos guardar aqui E vamos guardar Nossa gasolina Mano Eu espero que não Exploda Eu espero que não Exploda Beleza Vamos deixar aqui Atrás Ai Caraca Agora a mala De trás Abriu Velho A tampa De trás Agora abriu Eu posso perder A gasolina Fechei Fechei Porque eu sou o cara Vamos entrar aqui Vamos parar Em frente Do supermercado Porque Né Para a gente pegar As coisas É mais fácil Para a gente transportar Funciona Por favor Está de tanque cheio Velho Vai acabar a bateria Quer ver Que eu deixei o farol ligado Não acredito Mano Deixa eu pegar o farol Não está apagado Já Ah já está ligado Já está ligado Beleza Essa musiquinha do carro Está me irritando Velho Eu não sei se vocês estão ouvindo Porque eu abaixei o volume do jogo Para vocês não se irritarem Com as moscas Beleza Puxei de mão Pé em cima Desligar o carro Meteu o pé Será que eu consigo roubar O carro dos outros? Será que eu consigo Abrir a porta do cara? Tem alguém aí? Olá Nossa 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 Bateu no meu carro Velho Eu fiz brincando Contigo Eu vou dar um sogro No vidro dele Eu vou quebrar o vidro dele Mano Qual que é? É o H Cara Eu tenho que subir em cima Ali Eu tenho que subir em cima Do carro dele Para tentar quebrar o vidro dele Cara Eu sou mal Tu se meteu com a pessoa errada Ah o vidro dele Eu não consigo quebrar Deixa eu descer daqui Senão diz que ele Meu Deus Vai ficar batendo no meu carro Velho Meu carro se estragar Tu vai apagar Só estou avisando Vamos entrar na moda de conveniência De good bye o que? Acabei de chegar Tá lucão Tá Eu preciso encontrar Repelente Óleo Eu vou levar óleo do motor Três Óleo de freio Vou levar três também Nossa Só está somando Deixa eu tirar esse cara daqui Que ele está me irritando Pronto Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Caraca Ai meu Deus Ele vai me atropelar É muito barbeiro Meu Deus Ah Isso aqui é o que? Eu acho que é Líquido do Car Caraca Eu esqueci o nome Radiador Bug É isso aqui De insetos Mata insetos Ah peraí Spray de mosquito 32 dólares O spray de mosquito Vai se ferrar Leite Para a gente tomar um cafezinho Vou levar mais uma cerveja Gelado Batata Eu gosto muito de batata Batatinha Ruffles Chalchicha Igual diz a mulher aqui Da chalchicha Nossa Eu estou Com sede Galera Eu preciso beber uma cerveja Eu preciso beber uma cerveja Deixa eu pagar aqui Eu preciso beber uma cerveja Mano Nossa Caiu tudo aqui Beleza Não faz mal Deixa eu tomar uma cerveja Deixa eu tomar uma cerveja Nossa Nossa A cerveja não matou a minha sede Vamos ver se a gente acha água aqui Galera Suco Vamos tomar um suco Vamos tomar um suco Caraca Eu espero que eu não morra de sede Isso aqui é o que? Eu vou comprar mais um leite A gente tomou um suco Cara Eu vou comprar mais um suco desse O cara está me atentando ali O cara está me atentando ali Isso aqui não dá para pegar Tá Deixa eu pegar isso aqui também Se é a Inoa Beleza Deixa eu pegar isso Botar no meu carro E vou abrir lá dentro Caso fique muita bagunça Beleza Beleza Nossa Caiu tudo Tá O suco Não matou a minha sede Porco O leite vai matar a minha sede? Nada está matando a minha sede Galera Eu acho que eu vou morrer Eu só acho que eu vou morrer Porque eu estou com muita sede Cara Bom Eu vou pegar essas coisas Levar para dentro do carro E vou voltar Para a nossa casa No entanto Esse nosso vídeo Galera Ele vai ficar por aqui Ah Eu vou passar o repelente de mosca Eu vou passar o repelente de mosca Exatamente Aí vocês nunca mais vão escutar Esse barulhinho de mosca Fica aqui Cadê o repelentezinho? Ah moleque Adeus moscas Quero ver vocês me atentarem agora Será que o cara tem algum banheiro aqui Que eu possa Beber uma água? Tá O cara está fechado aqui E o cara está dando cavalo de pau Mano Tem uma sauna Cara A cerveja não matou a minha sede Como assim? E cara Tu está chato velho Tu está chato Caraca Não tem o que eu beber aqui Não tem o que eu beber O que eu possa beber Água Tinha que ter água Por que não vende água mano? Por que não vende água? Por que Não vende água E o cara não tem nem uma torneira Para eu Ah Beleza Entrei aqui na sala do cara Deixa eu ver se ele tem algum banheiro Beleza Máquina de que? De jogo? Vamos jogar? Tá Tô perdendo dinheiro fazendo isso? Tá Tenho que botar moedas Beleza Me dê dinheiro Por favor Ah Vai cair algum dinheiro Para mim aqui? Não Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui A gente está aqui no pub Do cara Entramos mesmo Porque nós somos malucos E passamos o repelente Para as mochas Pararem de nos atentar Se vocês quiserem ver A continuação aqui De mais Summer Car Deixa aquele seu like bolado É muito importante Eu agradeço demais galera O apoio de vocês E é isso Muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem E aí E aí E aí Vamos lá.